Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael chega agora trazendo as notícias da polícia. Isael Espíndola, quais são as informações do setor policial? Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa quarta-feira. Ana, começa trazendo a informação aí do crime de abjeato. A polícia civil recupera rebanho no valor de R$ 200 mil, 35 cabeças de bovino. Aprende um fazendeiro de 55 anos aqui de Três Lagoas, Ana. Vamos aos fatos. A polícia civil recuperou na última segunda-feira 35 cabeças de gado furtados de uma fazenda na BR-158 em Cacilândia. O proprietário da fazenda que fica e que mora em frente a um vilarejo em Santa Rita, denunciou o furto deste rebanho no último sábado e começava aí um trabalho de investigação da polícia civil. Acontece que durante aí esse furto, né, o pessoal aí que transporta esses bovinos nesses caminhões boiadeiro, deixou cair uma guia de transporte animal, a GTA. E nesta guia estava com as informações que não condiziam aí com o trânsito deste rebanho. A polícia civil, então, chegou até a um fazendeiro de 55 anos, residente aqui em Três Lagoas, que teria aí, foi preso em flagrante por receptação. No local, na casa deste fazendeiro, a polícia civil ainda apreendeu aí duas espingardas e um revólver calibre .32. O rebanho foi removido e devolvido aí para o proprietário que mora em Cacilândia. Ana, aconteceu de novo, viu, Ana? Uma senhora de 62 anos foi vítima de estelionato de golpistas pelo WhatsApp, Ana. O crime aconteceu na noite de ontem, por volta das 19 horas. O golpista, novamente, se prevalece aí da sua eloquência, né, com mensagens que a vítima acaba entregando informações que acabam dando, né, para o golpista aplicar o golpe. Bom, e esta mulher fez dois depósitos para o golpista. O valor total da perda aí é de R$ 1.776,00. O golpista, se passando pela filha, acabou aí pedindo que ela fizesse, né, uma transferência para uma conta. A mulher fez a transferência e nem percebeu que a titular da conta não era o mesmo nome da filha, porque o golpista estava se passando pela filha. Ela só foi descobrir que tinha sido vítima do estelionato horas depois, quando viu aí que o nome da filha, né, o nome do titular da conta bancária não era da filha. E a gente sempre está alertando as pessoas. Todo cuidado é pouco para mensagens no aplicativo WhatsApp de números desconhecidos. Lembrando que os golpistas, eles têm um poder aí de eloquência, né, de acabar enganando as pessoas, mandando mensagem, olá, bom dia, pai. E a pessoa da inocência acaba respondendo, não, aqui é sua mãe. Pronto, estava aí a informação que eles precisam. Então, todo cuidado é pouco com mensagens de aplicativos de mensagem, números desconhecidos. Se for pedindo dinheiro, não responda, liga para a pessoa que ela está se passando, confirma a veracidade. Só nessa semana, duas pessoas foram vítimas aqui em Três Lagoas deste golpe. Diariamente eu venho até aqui relatar aí os registros policiais de pessoas que são vítimas e perdendo quantias, principalmente nessa crise econômica que nós estamos vivendo, né, Ana? Com aumento da carne, aumento do gás, aumento da gasolina, perder aí R$ 1.776,00, realmente vai fazer falta. Esse crime foi registrado lá na primeira DP. Infelizmente, essa senhora de 62 anos perdeu aí R$ 1.776,00. Duas transferências para a conta aí dos golpistas. Ana, daqui a pouco eu volto com mais casos de polícia aqui em Três Lagoas. O pessoal não está com paciência não, viu, Ana? Teve bastante briga aqui na nossa cidade. É daqui a pouco.